Fala galera, estamos aqui no Jurassic Evolution 2 novamente com a nossa DLC e dessa vez vamos focar nos Quetzels, assim também como os Teresinossauros. Vamos ver como é que eles vão se comportar assim que eles escaparem dos seus respectivos safaris. Eu espero que vocês se divirtam. Lembrando aí pra você comentar qual dinossauro você mais gostou dessa DLC. Lembrando que a gente já fez vários vídeos sobre essa DLC, aliás, inclusive a campanha e todos os dinossauros vai aparecer aí em cima no cardzinho. Então clica ali, confira ou espere esse aqui e depois veja o próximo vídeo, não tem problema. Aí ó, já tem o primeiro Quetzel saindo, perfeito. Aí, beleza. Já saiu aqui um, agora eu vou liberar todos os outros em sequência. Aí ó, maravilha. Vamos também liberar aqui os Driossauros. Vamos ver até se os Quetzels irão capturar os Drios. E assim também se a gente pode ver ali algum Pyro Raptor de repente atacando um Teresinossauro. Eu acho que vai ser bem interessante pra gente. Beleza. Certinho aí, já tá saindo aqui todos os dinossauros. Beleza. Aqui o Teresinossauro saindo. Olha que belezura, galera. Muito lindo, né? A gente colocou, pra quem não sabe, aquele cercado ao qual não existe uma cerca. É basicamente o campo de força. E já temos aqui os Quetzels saindo, galera. Não deu nem tempo. Já estão indo atacar a galera. Olha só. Chegou. Nossa. Caraca, ele chegou na voadora ali, velho. Deitou mó galera. Já atacou ali. Beleza. Já estão saindo aí, devorando geral. Ó, estão ali dentro ainda. Olha o tamanho dos caras, velho. Precisa de um aviário colossal pra eles. É verdade. Aqui, ó. Tem um passando, mas ele não saiu. Provavelmente eles vão vir aqui tomar água. Aí, assim que eles vierem, eles vão atacar os dinossauros, né? Os dinossaurinhos, no caso. Ó, os drills tudo correndo aqui, assustados. Beleza. Beleza, perfeito. Tá o caos mesmo. É assim que a gente quer. Ó, o cara aqui. Só tá observando aqui o Quetzel. Só tá vendo quem que ele vai atacar. Visualizando a próxima vítima. Beleza, perfeito. Tem alguns ali que estão voando. Ok. Aqui, ó. Tá indo tomar água. De repente ele ataca o drill ali. Vamos ver. Tá se aproximando, ó. Ele tá com fome, será? Não, não tá com fome. Eu acho que de repente ele só vai descer mesmo. Ou vai verificar o território e depois atacar e depois tomar água. Não sei. E pelo que parece só deu uma voadinha aqui, ó. Vai pousar? Pousou. Caraca, mó cabeçada que ele deu ali. E não tá nem aí, ó. Ó, mais ataques de Quetzel lá. Beleza. Vamos fechar o parque aqui, senão eles vão querer atacar só os visitantes. E não é a nossa ideia, né, claro. Pronto. Correndo pra lá. Ih, olha o Quetzel aqui. Mas eu acho que ele vai pousar. É, vai pousar. Aí, ó. Suavão. Beleza. Pousou ali. Tá o outro aqui voando. Tem mais Quetzels? Deixa eu ver. Acho que não. Eu acho que todos os Quetzels já foram atacar aqui os visitantes. Beleza. Aqui tá tranquilo? Tá, tá tranquilo. Tá tendo briga aqui, ó. Teresina Ossauro versus Iga Ossauro. Nossa, mó unhada ali. Beleza. Tá observando agora pra ver quem que vai atacar primeiro. Tá com 68% de saúde esse Teresina. Tomou ali uma mordida. 37%. Vai recuar, será? Eu acho que vai. Ou não. Ih, tá indo em batalha. É provável que ele deu um ataque, mas não deu o ataque. Ficou por isso mesmo. Novamente o Quetzel vai descer aqui pra atacar. Chegou. E pegou. Empurrou o outro. E devorou. Já era. Nós temos aqui um Quetzel que só tá observando. Passou por cima aqui dos Teresinosauros. Tá olhando ali quem é que ele vai atacar, eu acho. Mas não tem nenhum drill aqui, ó. Não sei o que ele quer. Talvez ele só tá averiguando novamente o território, assim como aquele outro Quetzel fez. Ih, galera. Eu acho que os Quetzel vão fugir aqui, ó. Super lotação agora. Um tentou bater a cabeça ali, não conseguiu. Não conseguiu quebrar, né, no caso. Outro aqui vai tentar? Não, voltou. Quebrou ali, ó. Nossa, escaparam. Tem um grupo de Pyro caçando aqui, ó. Caraca, passaram ali pelos drills. Cercaram eles. Tão cercando, galera. Tá quimbando. Ó, desceu pra cá. Os outros foram lá pra cima. Será que vai ter ataque de Pyro aqui? Ó, eles tão correndo. Aleatoriamente. Beleza? Foram pra lá agora. Eu acho que esse Quetzel aqui tá caçando. Vamos ver. Tá voando aqui pro lado e pro outro. Será que visualizou ali a presa? Não, ele vai descer, ó. Um lá capturou, galera. Olha aqui. Cara, capturou. Mas eu acho que esse aqui também vai. Aí, ó. Vamos ver. É agora, galera. Vai capturar. Vai pegar esse aqui, eu acho. Ou pelo menos algum de baixo aqui. Ah, mas será que vai pegar o Pyro? Ó, ele tá descendo aqui. Subiu de novo. O cara nem sabe o que ele quer, velho. Tá perdido. Olha só o Quetzel dormindo aqui, ó. Caraca, velho. O cara dormindo, tirando cochilo aqui. Deu ele aberto ainda, né? Mó ligado. Acabou de pousar um Quetzel. Perfeito. O cara tá aqui no meio dos dinos. Não tá nem aí. O outro lá tá tomando água. O Pyro recuou. Ficou com medo. Pra tu ver o tamanho do monstro, né? Claro que os caras ficariam com medo. Vai atacar ali, ó. Atacou. Pegou. Caraca. Pegou ali o Drill, velho. Derruba no chão. Ô, louco. Lá também, ó. Pegou aqui mais um Drill. Mais um Drill que se foi. Será que vai ter mais algum ataque aqui pra gente ver? Teve mais um ali, ó. Vamos ver eles atacando mais um Drill. Ou só passou pra lá. Ih, caraca. Eles tão saltando aqui no Terry. Ô, louco. Coitado do Terry. Tá sendo atacado por Pyro aqui. Saltaram mais algumas vezes e derrubaram. Se foi o Terry. Hip Terry aí, galera. Acabou de ser trucidado pelos Pyros. E o outro Terry chegou e botou pra correr os caras. E agora, para finalizar com chave de ouro, o Quetzal já deu um grito aqui. Provavelmente vai atacar, eu acho. E foi. Pegou. Caraca, galera. Deu ali um rasante e pegou o coitado do Drill. Mais um Drill que foi capturado. E bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado. Eu realmente espero que vocês tenham se divertido. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. É isso aí. Bom, basicamente a gente fez tudo o que a gente quis, né? Então, tá valendo aí. Pelo menos a maioria delas. Tacar o terror no parque. Tchau. 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 Tchau.